Já faz anos que eu deixo isso na minha análise ergonômica do trabalho. O que são fatores de riscos ergonômicos? É a mesma coisa que perigo em ergonomia ou exigência ergonômica. É uma situação que existe, uma exigência ergonômica que ela existe, só que não necessariamente seja um risco. Para eu saber se é um risco ergonômico, muitas vezes eu preciso da análise. Sem análise, eu só sei que é um perigo, que é um fator de risco ergonômico, que é uma exigência ergonômica. Mas eu preciso de dados, de informação, de coleta, de análise, aplicar eventualmente ferramentas checklist ISO para de fato bater o martelo e saber que é um risco. Então nessa etapa de entrevista e de coleta em campo, eu já consigo colocar na minha estrutura de IET quem tem fatores de riscos ergonômicos, que são os perigos. Então eu já coloco. Quando eu faço isso, eu já atendo a tabela 23 do E-Social. Então é completamente possível dentro de um único trabalho, eu fazer uma análise ergonômica muito bem feita, muito bem estruturada, e já atender a tabela 23 do E-Social. Ah, Débora, mas foi cancelado, foi suspenso, não sei o que, não sei o que, cai, não cai, chove, não molha, sai do E-Social, entra no E-Social. Para mim pouco importa. O que importa é que está feito. Se algum dia solicitar, nem que seja em 2022, já está pronto. Eu não vou onerar a empresa para ela fazer de novo um trabalho similar só para isso, tá? Então eu já consigo colocar na minha IET e já está pronto. Ah, Débora, mas e se mudar? Beleza, se mudar qualquer processo nessa empresa até lá, ela já vai ter que refazer a IET. Então automaticamente já vai ter refeito esse levantamento de fatores de riscos ergonômicos, porque uma coisa é ligada para a outra, entende? Então mudou alguma coisa, já vai ter que atualizar a IET. Então já vai atualizar os fatores de risco. Quando eu fiz isso, na identificação dos fatores de risco, eu vou analisar os fatores de riscos ergonômicos para saber se é um risco ou não, tá?